Olá pessoal, sexto com S diz, taxade não é né, mas vamos falar aí, vamos não né, vamos ouvir aí Revista Oeste falando do taxade agora, eu não vou dar spoiler né, vou deixar para vocês verem sobre o que é a notícia, é rir para não chorar né meu povo, pelo amor de Deus, é barbaridade atrás de barbaridade, é bagaceira atrás de bagaceira né, vamos torcer para que tudo dê certo para o povo brasileiro porque tá difícil, tá complicada a situação né, dia 28 estaremos torcendo para nosso vizinho lá, apesar de que eu acho que já tá tudo decidido, mas enquanto a vida há esperança né, amassa o dedão no like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e vamos para o vinho. Hoje dia 26 de julho, vamos falar de economia, o Ministério da Fazenda de Fernando Haddad pretende instalar em agosto um grupo técnico de trabalho com bancos, fintechs, empresas de meios de pagamento e entidades ligadas ao varejo para discutir a criação do chamado split payment, o novo sistema eletrônico de arrecadação criado pela reforma tributária. Apelidado de PIX dos impostos, ele prevê o recolhimento automático dos novos tributos no momento do pagamento, transferindo uma parte do dinheiro para o vendedor e outra para a receita federal e para o comitê gestor formado por estados e municípios. O split está previsto para começar em 2026, mas especialmente os bancos e empresas de meios de pagamento querem mais tempo para desenvolver a tecnologia com os fiscos. Na rede X, o ex-presidente Bolsonaro comentou o fato. Calma que ainda vem muito mais. Isso é principalmente para alcançar as movimentações dos mais humildes. Fecho aspas aqui para a declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro. Alexandre Garcia, nesta sexta-feira, hoje conosco, muito boa noite. Seja bem-vindo, Alexandre. Quero ouvi-lo aí sobre esse novo sistema de arrecadação criado pela reforma tributária. É curioso essa reforma que foi aprovada às escuras. A gente vai descobrindo aos poucos o que o Congresso aprovou, porque, infelizmente, acho que nem eles sabem o que aprovaram. E aí agora vem esse PIX dos impostos, como foi apelidado esse novo sistema eletrônico de arrecadação. Vamos ver como é que vai funcionar. Os bancos estão curiosos para ver o que vai acontecer. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana. Boa noite, meu caríssimo amigo Augusto. Boa noite, Pioto. Estou com inveja de vocês. Estão aí na capital das alterosas. E olha só, a partir do dia 12 de setembro, eu também vou estar por aí, lá pelo sul de Minas. Lá numa cidade chamada Lavras, vou estar em Pozo Alegre, emissoras de rádio. Bom, só para me solidarizar com vocês, com essa mineirice aí, essa volta a Minas Gerais. Bom, ideia nova? Não. Ideia velha. Ideia antiga. Eu conheço essa ideia. No tempo em que eu conversava com ela, eu conversava sobre ela com o Flávio Rocha. E depois conferia se ia funcionar com o Roberto Campos. Nada como a gente ter uma certa idade. A ideia era a do imposto único. 1% era o imposto único. E o Roberto Campos me dizia que seria viável. E aí fazia as contas. Calcule 1% sobre a compensação de cheque. Hoje não tem mais cheque. Os tempos mudam. Mas a ideia era a seguinte. Quem vendia a ideia, no caso Flávio Rocha, sabia que no mesmo dia o imposto pago, ou no dia seguinte, o imposto pago estaria lá no cofre da prefeitura, ou do Estado, ou da União. A fração daquele município estaria no computador, no sistema de computadores. Olha, Labras vai receber 0,0037. No dia seguinte, estava 0,0037 de cada unidade de moeda pago como imposto no cofre da prefeitura. Então a ideia não é de agora. Agora, as ideias de hoje do governo são todas chamadas arrecadação e imposto. Taxa. É a taxa. Taxa tudo. Taxa, herança. Pode até valer por uma mentirinha para o pessoal lá em São Carlos. Certamente perceberam logo que o imposto sobre herança é 4% aqui no Brasil. Começa em 5%, vai até 8%, por aí. Cada estado tem o seu. E que lá nos Estados Unidos é 40%. E a gente sabe que 40% é o máximo. Mas vem lá de baixo. Então vale tudo para arrecadar os nossos impostos. Nós sustentamos o governo. Eu estou dizendo no meu artigo aí na Revista Oeste desta semana que é injustiça social, que o governo faça com que nós sustentemos, a pretexto de saneamento básico, de saúde pública, de segurança pública, de ensino, que a pretexto disso a gente sustente também mordomias, privilégios, privilégios trabalhistas da nomenclatura estatal, mais férias, mais gratificações, melhores salários. Então, isso não é a justiça social. É injustiça social. Esse é o problema do imposto brasileiro. Se o imposto brasileiro fosse usado realmente para nos prestar serviços públicos, ninguém estaria reclamando. Eu já citei aqui um mineiro de Valadares, que eu encontrei lá em Tampa, Flórida, e ele me dizia, lá em Valadares eu sonegava tudo que podia. Mas aqui em Tampa eu pago tudo, todo o imposto e acho pouco. Porque olha aqui como está limpo na frente da minha loja. A minha filha está numa escola maravilhosa. E quando a minha mulher precisou de hospital, tinha um hospital maravilhoso. E olha ali na esquina, olha o guarda ali na esquina, está cuidando de mim. Nunca tive problema. Aqui eu pago pouco imposto. Lá em Valadares eu pagava demais. E aí pela curva de Laffer eu parei de pagar. Porque é um dos componentes. Vai cobrando mais, cobrando mais, que chega num ponto da curva, as pessoas passam a produzir menos, porque não adianta. Porque não tem o retorno. Esse é o problema no Brasil do imposto. O imposto não tem retorno. O imposto é um acordo que a gente faz com o Estado. O Estado diz assim, nós existimos para servir vocês, da nação. Então vocês pagam o imposto e a gente presta o serviço. Só que não. Adalberto Pioto, direto de São Paulo, do estúdio da Revista Oeste. Muito boa noite, Pioto. Seja bem-vindo. Também quero ouvi-lo sobre essa iniciativa do governo, que vem sendo chamada informalmente de PIX dos impostos, Pioto. E segundo o governo, essa medida, ela visa, na verdade, interligar o sistema financeiro ao fisco para facilitar, agilizar a cobrança do nosso IVA dual, o CBS e o IBS. Queria te ouvir como é que você vê essa medida que tem previsão de ser implementada para 2026. Boa noite. Boa noite, Paula. Deixa eu cumprimentar também Augusto e Ana, que estão com você aí em Belo Horizonte, e aos mineiros que hoje, depois, vão ter uma conversa com vocês. Querido Alexandre Garcia, um prazer sempre tê-lo aqui às sextas-feiras. A todos vocês que nos acompanham, boa noite. Primeiramente, eu não daria o nome de PIX, tá? Isso é uma tentativa de dar uma ideia positiva a uma coisa que não é necessariamente positiva. E vou explicar o porquê, se bem que o Alexandre já foi no ponto. PIX é um negócio que facilitou a troca nesse momento no país. As pessoas pagam rapidamente, você tem uma automação muito rápida. Bancarizou pessoas. Esse era o drama do Brasil lá atrás. As pessoas hoje acabam sendo bancarizadas por causa do PIX. De uma maneira muito tranquila, eficiente, com tecnologia aplicada, transparência. Bom, chamar essa iniciativa do governo de PIX dos impostos é uma tentativa de usar uma imagem positiva para camuflar um problema que é do governo atual, sobretudo. O drama não está realmente em arrecadar esse imposto, porque se a gente pensar o trabalhador brasileiro que tem registro em carteira, o governo já, ele vai lá e pega na fonte, paga imposto de renda e INSS na fonte. O governo é sócio de todo mundo que trabalha com carteira assinada. Então, essa automação de pegar a parte do governo do fisco já existe especificamente aqui no pagamento por carteira assinada. Mas tem um outro detalhe. O imposto de renda pago em excesso, aí o governo não tem um sistema tão rápido de devolução. O ressarcimento do que você pagou a mais no imposto de renda vem em suaves parcelas. Agora nesse mês, depois outro mês, precisa saber se você realmente vai ser contemplado naquele mês, se você entregou antes ou não. Ou seja, essa forma diferente, essa diferenciação entre tratar, entre exigir da sociedade e como trata a sociedade, é o que gera o que o Alexandre já definiu aí, esse incômodo do brasileiro em pagar impostos. Além, obviamente, da qualidade dos serviços. Mas vamos lá. O gasto é que é ruim. E o Alexandre também já citou isso aí, eu só vou me juntar a ele. O gasto é muito ruim. O governo não fala sobre a qualidade do gasto público. Ele não fala justamente em eficiência do gasto público. Em usar bem o recurso. O que nós temos hoje é um gasto crescente e desproporcional à qualidade do serviço. Sem contar que está estourando as contas públicas já faz tempo. Estourou de novo agora no primeiro semestre. Aumentou novamente. E aí o governo fala, quero agilizar o processo de cobrança dos impostos. Ninguém é contra isso. Isso não é exatamente um problema. É o uso da tecnologia a favor de um sistema. Mas vamos lá. Vai para o tal do comitê gestor. Essa parte que vai ser distribuída para estados, redistribuída para estados e municípios. Ótimo que chegue rápido. Mas o comitê gestor, por exemplo, tem dúvida. Porque, de novo, há problemas entre os estados do sul e sudeste e os nordestes. Ou seja, quem vai realmente gerenciar o comitê gestor? Então, a questão tecnológica é bem-vinda sempre. O problema é o que o governo oferece em troca. E em troca oferece serviços ruins, um gasto público crescente e ineficiente, uma série de privilégios. Veja só que nós temos a justiça mais cara do mundo. Nós temos um aumento exponencial, tivemos um aumento exponencial de ministérios. Há gastos com viagens que, obviamente, não conseguem ser explicados pela lógica da ética, pela ótica da ética. Ou seja, não é a tecnologia que faz mal o problema, é exatamente quem está administrando o dinheiro. E, de novo, o governo quer inovar, ficar moderno numa coisa e é extremamente atrasado em dar simplesmente o básico. Transparência para o gasto público e a obrigação de gastá-lo bem. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Se vocês gostaram do vídeo, já amassa o dedão no like. Se ainda não for inscrito, botão aí abaixo inscrito. Inscreva-se, dá essa força, dá essa ajuda para a gente aí. Não entendi muito esse negócio aí do Pix, né? No começo eu estava pensando que era taxar o tal do Pix. Mas parece que não é, né? Ainda bem. Menos mal, mas eles já quiseram isso daí, né? Ou eu entendi errado. Porque eu fiquei meio bugado com esse negócio aí. Estou muito preocupado mesmo com o nosso vizinho ali. Dia 28. Os caras... Eu acho que foi tudo um coloio aí para... Para eles não ir decidiram que não vão mais lá. Porque se eles forem... Se eles forem... Olha só. Se a gente for lá... E o cara ganhar... E não tem como ele ganhar. Ele está perdendo. Ele está com 24%. E a gente for... Como é que fala? Colunhado. Aqui, né? Colunhado é linguagem matogrossense, né? Como é que? Cúmplice. Se a gente for cúmplice deles, os caras não vão deixar a gente paz. Vão falar durante vários anos... E nós fomos cúmplice desses caras aí. Então, a gente tem que inventar uma coisa para não ir lá acompanhar os resultados. Porque senão eles vão falar... Está vendo? Fizeram a mesma coisa lá. A mesma coisa que fizeram lá, fizeram aqui. E aí ficou nessa, né? Depois que eu fui entender... Depois que algumas pessoas falaram o motivo pelo qual eles não vão lá acompanhar... Que a gente foi entender. Para validar... Não temos nada a ver com isso. A gente nem foi. Então, a gente não pode validar ou desvalidar o que aconteceu lá. É, Brasil. Ferrou-se. Ferrou-se porque a gente esperava que... Ainda existiria uma esperança, uma saída, né? Para o pessoal lá, mas... Depois dessa aí, eu acho difícil, hein? Acho muito difícil que haja... Um escape para esse pessoal lá. E se não houver esse escape aí... O cara lá não aceitar a derrota dele, né? Pesquisas apontam que pelo menos 25% do país vai abandonar o país. E aí vai ficar mais complicada ainda a situação, né? Mais triste. E é o amigo do Barbudinho. Não é o amigo do bolso, não. Ministério do Esporte de Lula faz por-se racista sobre a abertura das Olimpíadas. E apaga... Opa, vamos ver. Será que... É porque apagar não adianta nada, né? O print é eterno. Cadê o posto? Ministro do Esporte... Vixe... Todo mundo aguardando... O nosso bar. Ai, ai, ai. Esse cara tá no DNA, né? Tá no DNA dos caras. Eles não conseguem... Não conseguem esconder... Uai, morreu o cara, a morte do ator de Pantanal. Não sei nem o que é Pantanal, gente. Deve ser uma novela aí, né? Previsão do tempo... Em julho, o frio volta com força... E alcança o Nordeste. Descubra como proteger... Inteligência artificial vai auxiliar os testes antidope das Olimpíadas. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!